Ricardo e companhia, como é que estão as coisas? Tranquilo? Hoje nós vamos gravar um vídeo aqui falando sobre engarrafamento. Quais são as suas dúvidas sobre engarrafamento? Nós vamos estar tentando tirar essas dúvidas, tá joia? Então a primeira coisa que a gente vai estar falando hoje é... Por exemplo, você vai de primeira, você vai de segunda, você desenvolve o carro até terceiro no engarrafamento. Geralmente no engarrafamento a gente anda mais de primeira mesmo. Você quase não põe a segunda, quando é um engarrafamento mais pesado. Mas aí você vai trabalhar muito nessa primeira marcha o controle dos pedais. Você vai de primeira, aí você solta a embreagem um pouquinho, o carro anda. Você aperta a embreagem um pouquinho, o carro para. Você solta a embreagem um pouquinho, o carro anda. Você aperta a embreagem um pouquinho, o carro para. Geralmente você não vai ficar colocando primeira, segunda, terceira. O que acontece muito é que as pessoas no meio do engarrafamento, às vezes, elas querem desenvolver primeira, segunda, terceira marcha. Aí toda hora fica reduzindo, o carro morre. Então, quando você estiver transitando com o carro no engarrafamento, se for engarrafamento muito pesado, você vai andar mais de primeira. E deslocamento de faixa no engarrafamento? O deslocamento de faixa tem que ser feito com muita atenção. Por quê? Você tem que dar a seta, olhar o retrovisor de dentro, da direita, quando você for deslocar para a direita, esperar uma oportunidade do carro da direita para você deslocar. Tá certo? Quando for para a esquerda, a mesma coisa. Sinalizar para a esquerda, olhar o retrovisor aqui várias vezes. Então, precisa de muita atenção nos retrovisores. Quanto mais você olhar os retrovisores, melhor. Então, vou começar esse vídeo aqui mostrando os pedais aqui embaixo. Qual é o movimento que você faz? Tem um aluno até que falou assim, como é que você procede, Ricardo, quando tem aqueles engarrafamentos e você fica, puxa, para, puxa, para, puxa, para. Vou mostrar isso para a gente aqui agora, tá joia? Como é que você faz? Geralmente, você vai estar de primeira, você faz aquele controle de embreagem. Quando você solta a embreagem do carro um pouquinho, ele vai para a frente. Você aperta um pouquinho a embreagem, ele para. Você solta a embreagem um pouquinho, ele anda mais um pouquinho. Você aperta a embreagem, ele para. Então, os movimentos são nos pedais. Então, antes de pegar um engarrafamento aqui, nós vamos procurar um lugar que tenha um engarrafamento hoje e para a gente ver como que é isso na prática, eu vou mostrar para vocês aqui nos pedais como que é o procedimento dos pedais aqui, como que você vai fazer na hora do controle, tá joia? Então, vamos ver então os pedais aqui. Antes de passar para os pedais, não se inscreve, deixa seu like aí para nós, beleza? Se inscreve no nosso canal. Nós ficamos sabendo que apenas 15% das pessoas que assistem nossos vídeos estão inscritos em nossos canais. Se inscreva aí, se ajuda demais a gente, tá joia? Deus abençoe a sua vida. Vamos lá então? Então, vamos nessa. Aqui, galera, está o segredo mesmo de como você se proceder melhor no engarrafamento. O segredo é você ter um bom domínio dos pedais, da embreagem, né? Para que você não deixe o carro morrer, tá joia? Então, a primeira coisa que você tem que saber é que nos engarrafamentos, geralmente, vai andar mais de primeira e vai dominar mais a embreagem. Então, eu vou ligar o carro aqui agora e nós vamos começar a fazer esse controle de embreagem com o carro parado aqui. Então, nós vamos ligar o carro agora. Liguei o carro. Apertei a embreagem. Pisei no freio, né? Nós vamos colocar a primeira marcha. Coloquei a primeira marcha. Vou soltar o freio de mão. Beleza. Como que vai funcionar ali os pedais? O carro já está de primeira. Eu vou chegar mais perto para que você tenha uma visão melhor. Aqui, vamos chegar aqui nos pedais. Quando você solta a embreagem até o ponto, só um pouquinho, solta a embreagem só um pouquinho até o ponto, o carro já está no controle. Se eu tirar o pé do freio aqui, já vai ficar no controle de embreagem. Então, aqui, está no controle de embreagem. Se eu soltar a embreagem um pouquinho, o carro vai andar. Soltei um pouquinho a embreagem, o carro já está andando. Aperta a embreagem só um pouquinho, o carro para. Solta a embreagem um pouquinho só, o carro já está andando de novo. Aperta a embreagem um pouquinho, o carro para. Você vê que meu pé é um acelerador tranquilo. Solta a embreagem um pouquinho, o carro anda. Aperta um pouquinho, o carro para. No controle. Solta a embreagem só um pouquinho, o carro está andando. Às vezes, eu tiro o pé toda a embreagem, o carro vai andar o tempo. Aí, eu aperto um pouquinho, seguro ele no controle aqui. Isso aqui, tudo de primeira. Tudo de primeira, se for o caso do engarrafamento mais pesado. Tá, jóia? Então, aqui, solta a embreagem um pouquinho, o carro anda. Aperta um pouquinho, o carro para. Mas, é coisa de milímetros. Tá, jóia? Eu vou mostrar do lado de fora do carro para você ver como está acontecendo isso. Tá, jóia? Nós estamos em um carro grande aqui no Doblô, que é um carro mais difícil de fazer o controle. E você vai ver como que isso funciona. No final, pisa no freio e na embreagem. Então, quando você vai treinar um controle de embreagem, né? Ou para treinar, para você sair, para dirigir no meio do engarrafamento, não procura um morro muito forte no início, não. Porque o engarrafamento, ele pode se dar nas retas, ele pode dar nas descidas, e pode dar também na subida. Na subida. O mais difícil, eu acho, é o na subida, porque você tem que dominar mais a embreagem. Mas, muitas vezes, ele acontece nos grandes centros urbanos, e ele acontece mais nas retas. Então, você vai ter que ter esse domínio de embreagem aqui, esse puxa e para. Puxa e para. Tanto se for na reta, que na reta é mais fácil. Mas, nas subidas, você vai ter que fazer a mesma coisa. Faz o controle, solta a embreagem um pouquinho, o carro anda. Aperta a embreagem um pouquinho, o carro para. Solta a embreagem um pouquinho, o carro anda. Aperta a embreagem um pouquinho, o carro para. Então, comece a treinar nos lugares mais tranquilos, mais nos planos, né? Depois, uma subida mais fraca, e depois você treina isso em um lugar mais acentuado. E depois, você vai procurar um engarrafamento, para você praticar isso aí. Tá joia? Então, vamos procurar um agarrafamento, um lugar aí para a gente estar treinando isso. Então, vamos lá, galera. Vamos nessa. Pessoal, agora aqui o trânsito já está um pouquinho mais agarrado, ó. O trânsito já está começando a agarrar um pouquinho. Já tem carro nas duas faixas. Você vê que eu vou dar uma paradinha aqui. Parei o carro aqui, ó. O trânsito está um pouquinho embolado aqui. Aqui que você vai começar a trabalhar, que ele puxa e para. Puxa e para, né? Você vai colocar a primeira marcha aqui, ó. Quando você perceber que o terceiro carro na sua frente, por exemplo, tem um ônibus ali na minha frente, né? Quando eu perceber que o carro mais da frente, os quarto carro, o quarto carro na minha frente começar a andar, aí é que eu vou colocar a minha primeira marcha, para mim não ficar muito tempo com o pé na embreagem. Um outro problema do estacionamento, engarrafamento, quer dizer, são esses motoqueiros que estão passando pela sua esquerda aqui, ó. Eles passam nos corredores e você precisa ficar muito atento. Por quê? Passou no corredor, qualquer deslocamento que você fizer, você pode esbarrar o carro. Olha para você ver, ó. O quarto carro da frente, ele começou a puxar, ó. Aí eu já pus a primeira, já soltei a embreagem até o ponto, ó. Soltei a embreagem aqui. Eu estou só de primeira por enquanto, ó. Só de primeira, ó. Estou puxando de primeira, puxando de primeira. Agora eu vou acelerar, vou pôr uma segunda aqui, ó. Aperta a embreagem, solta o acelerador, põe a segunda. Mas não vou desenvolver mais do que isso. Sempre mantendo distância de segurança, por quê? Tem motoqueiro ultrapassando os corredores, né? Tem carros entrando aqui do meu lado aqui. Então tem que ficar muito ligado. E esse engarrafamento não está tão pesado ainda. Não está tão forte. Mas tem que ficar muito ligado aqui para você manter dentro da sua faixa, né? Com a distância boa de segurança do carro da frente. Tá jóia? Que eu vou mantendo aqui. Ali na frente o carro vai embolar mais ainda o trânsito um pouquinho. Nesse caso aqui, se eu quiser deslocar o carro para a faixa da esquerda, como que eu vou fazer? Vou te mostrar aqui agora. Vou dar a seta para a esquerda, né? Vou olhar o retrovisor da esquerda e vou começar a deslocar o carro. Espera a oportunidade. Não é você apenas dar a seta e ir deslocando. Agora abriu um espaço aqui no olho do meu retrovisor. Não tem moto, não tem nada. Vou deslocar o carro para a faixa da esquerda. Então esse deslocamento tem que ser feito com muita cautela. O engarrafamento não está tão pesado aqui, viu gente? Então está dando segunda mesmo. Vai começar a agarrar. O carro lá em cima embolou ali, morreu. O carro lá em cima. Agora que você vai ter que treinar aqui o controle de embreagem. Pus a primeira. Pus a primeira. Soltei a embreagem até o ponto. No momento que você menos espera, a coisa pode tumultuar. Está vendo? O carro lá em cima desligou. E o pessoal está tendo que sair fora dele. Então se você deixar o carro morrer, se fosse você, você não vai apavorar. Procurar manter a calma, né? Pôr a primeira, soltar até o ponto. Pode usar aquele controle de embreagem que a gente já filmou aí um dia desse para trás, né? Usando o freio de mão para você arrancar. Parei, usei o freio um pouquinho. Só toco a embreagem só na primeira. Puxo um pouquinho aqui. Vou puxar só de primeira. Eu não vou colocar a segunda aqui. Porque o morro está muito pesado, né? E tem vários carros. Então vou puxando só de primeira. Nem estou fazendo controle. Pus a primeira e tirei o pé da embreagem. Tá joia? Então vamos procurar um outro lugar aqui para pegar outros engarrafamentos. Tá joia? Então pessoal, estamos chegando em um lugar aqui que vai ter um engarrafamentozinho ali bem próximo. Vai dar para a gente tirar mais algumas dúvidas. Aqui por enquanto o trânsito está bem livre. Tá vendo? Essa é uma pista de três faixas. Eu estou andando na faixa do meio. Você pode andar na faixa da direita. Se o carro... Se você quiser andar com a velocidade menor. Você pode andar na faixa do meio. Se você está com a velocidade média, né? E você pode andar também na faixa da esquerda. Quando você está com a velocidade mais alta. Quando você vai virar à direita você deve posicionar o carro máximo à direita. Andar ao máximo à direita. Tá joia? Então está chegando aqui. Só um toquezinho para você ficar bem tranquilo aqui quando estiver rodando em uma pista de três faixas. Então procura andar com o carro mais à direita quando estiver com a velocidade menor. E na faixa do meio com a velocidade média. E se você estiver andando com a velocidade mais rápida ou for virar à esquerda andar com o carro mais à esquerda. Tá beleza? Então vamos lá. Estamos chegando aí. Aí pessoal. Chegamos em um lugar que o trânsito está um pouquinho mais agarrado. Estou na faixa da direita. Olha para você ver que na minha frente tem vários carros aqui. Tem um semáforo ali. Esse caso aqui provoca muita dúvida nas pessoas. E às vezes nem é tanta dúvida. É uma dificuldade que a pessoa às vezes tem no controle de embreagem. É importante quando você começar a rodar no trânsito mais intenso você treinar bastante controle de embreagem nos bairros. A gente tem um vídeo aí que fala sobre controle de embreagem. Se você tiver disponibilidade de tempo dá uma olhada aí. Controle de embreagem passo a passo. Como arrancar nas subidas. Outros controles de embreagem que a gente tem no nosso canal. Então assim que o sinal abrir aqui lembre que você não vai esperar o caminhão arrancar para você pôr a primeira. Tá vendo aquele carro vermelho ali? Quando ele começar a se mover você já vai colocar a primeira e vai chegar a embreagem até o ponto. Porque se você esperar todo mundo arrancar você vai acabar apavorando. Então o macete que você tem bom aí o carro vermelho mexeu. Eu já pus a primeira e cheguei até o ponto da embreagem. Aí o carro já vai... Aí ó, solta a embreagem até o ponto. Aí ó, tô de primeira. Não vou ficar... Só a primeira, ó. Primeira, primeira, ó. Tem um sinal ali de primeira. O carro entrando na minha frente. Olha pra você ver. Primeira. Então aqui ó. Você não coloca a segunda. O problema é que muitas vezes a pessoa quer arrancar e já quer colocar a segunda. Porque eu vou ter que fazer um controle e vou ter que parar. O sinal ficou vermelho, ó. Freio e embreagem. Então nem sempre você vai poder ficar desenvolvendo o carro. Tá jóia? Agora o sinal já vai abrir, ó. Coloca primeiro. Vou ter o ponto da embreagem. Passo o controle, ó. Tem que ter um domínio bom nesse controle de embreagem também. Vamos direto aqui, ó. Sair pro lugar ver se a gente acha algum congestionamento pra gente treinar o controle de embreagem por aqui. Olha aí, galera. Nós estamos numa rua de bairro aqui, ó. E essa é uma situação que às vezes nos surpreende. Às vezes você tá andando num lugar onde não tem congestionamento. Não tem muita... Não tem trânsito nem nada. Mas olha pra você ver. O trânsito aqui começou a agarrar. A imagem vai ficar um pouco ruim porque tá indo contra o sol aqui. Tá ficando bem ruimzinho. Mas olha pra você ver. Eu vou ter que parar no meio desse morrão aqui, talvez, ó. E é isso aqui que às vezes coloca o frio no coração da pessoa. O carro na sua frente, ó. Vou colocar a primeira. Aqui, ó. Pus a primeira. Soltei a embreagem. Tava de segunda, né? Vou puxando o carro devagarinho aqui, ó. O morro aqui é muito acentuado. Aqui em Belo Horizonte tem muito morro pesado, ó. E vou ter que parar aqui. Aqui você pode parar o carro no controle de embreagem, ó. No controle de embreagem ou então pisar no freio. Nesse caso aqui eu vou ter que pisar no freio porque o morro é muito forte senão a embreagem vai começar a queimar. Se você tiver num trânsito numa subida muito forte não é muito bom que você fique fazendo o controle de embreagem o tempo todo, não. O ideal é que você pare no freio e arranque o carro. Tem um vídeo nosso que ensina como arrancar o carro com o freio de mão. Seria bom você dar uma olhada nesse vídeo, né? É um vídeo que é o controle de embreagem passo a passo na subida. Dá uma olhada nesse vídeo que ele vai ajudar muito. Porque às vezes nessa situação aqui é uma situação boa pra você fazer esse controle de embreagem usando o freio de mão. Porque você usando o freio de mão aqui não vai ficar tão pesado. Na hora que parece um semáforo que tem ele na frente, né? Assim que abrir o semáforo o carro começar a andar lembra que você vai começar a puxar o carro quando o terceiro carro da sua frente aqui, ó começar a se mover ali você pode colocar primeiro no seu carro e puxar. Tá jóia? Aí, ó o carro da frente já começou a puxar, ó vou ter que ir puxando bem suave aqui o carro na minha... Aí o controle de embreagem, ó controle agora tirei o pé do controle vou de primeira. Então, gente geralmente quando o trânsito tá agarrado você vai andar muito com ele de primeira evita ficar colocando muita segunda marcha imagina se eu ponho a segunda marcha aqui eu ponho a segunda se o carro morrer vai me complicar tudo. Então aqui, ó vou fazer um controlinho aqui parou de novo parou de novo vou ter que pisar no freio e na embreagem, ó freio e embreagem o movimento aqui nos pedais ó eu tô com o pé no freio, né aí o carro aperto a embreagem até o final coloca a primeira solta até o ponto, ó agora eu vou rapidinho do freio pro acelerador ó rapidinho aí faço o controle e vou puxando o carro devagarinho soltando a embreagem soltando a embreagem tirei o pé todo da embreagem agora o carro da minha frente vai parar um pouquinho ó, vou fazer o controle de novo vou segurar de novo ó, vou soltando solta a embreagem um pouquinho aperta um pouquinho então o carro anda você solta a embreagem um pouquinho o carro vai parar você aperta um pouquinho a embreagem e se parar o trânsito todo freio e embreagem aí começou a puxar de novo vamos nessa então tenta pegar aquele exercício que eu passei da ponte lá pra arrancar na subida muito forte ó, parou de novo tem hora que não anda nada gente engarrafamento é isso aí ó puxa um pouquinho para um pouquinho puxa um pouquinho para um pouquinho e o controle é na embreagem ó quando o terceiro carro da sua frente começar a movimentar você já vai no ponto e vai puxando ó puxa para de novo no controle ó vou pisar até no freio porque lembra o que eu te falei que se caso o trânsito estiver muito agarrado não fica fazendo controle muito tempo não senão você vai perceber que vai até dar um cheiro de embreagem queimada é lógico gente que esses vídeos que a gente está postando aqui é para as pessoas que estão voltando a dirigir ou estão iniciando o processo de pegar trans não é para uma pessoa experiente né quer dizer a pessoa fala pô mas esse vídeo está muito mas é mais é para fortalecer a ideia de como é pegar um congestionamento para as pessoas que estão voltando a dirigir tá joia começou a puxar de novo ó puxando meia embreagem ó só no controle de embreagem aqui agora aqui eu estou aproveitando que está puxando um pouquinho ó parei no controle vou puxando devagarinho de novo ó trans está muito agarrado aqui aqui está tenso aí ó começou a puxar de novo e essas buzinas aí atrás não apavora com as buzinas hein ó solta a embreagem um pouquinho aí ó tirei até o pé toda a embreagem da primeira agora aqui ó aperta a embreagem um pouquinho comei a embreagem agora solta a embreagem um pouquinho aí para de novo trans está embolando mesmo ah lá o sinal ficou verde já pus a primeira vou soltar a embreagem suave e vamos virar a direita aqui agora olha para vocês ver primeirinha mesmo eu vou virar até de primeira mesmo aqui nesse carro máximo à direita olha para vocês ver gente ó trança aqui está bem pesado para me deslocar para a faixa da esquerda vou dar seta para a esquerda olhar o retrovisor da esquerda e vou deslocando o carro para a esquerda sempre observando que tem aqueles motoqueiros do meu lado esquerdo aqui ó muita calma vai de primeira estou de primeira aqui por agora mas a pessoa quer desenvolver muitas marchas vai de primeirinha aí ó apertei a embreagem puxa a segunda os motoqueiros estão ultrapassando sempre aqui no centro da pista tem que tomar muito cuidado para você não fazer nenhum movimento irregular não pressionar o motoqueiro aqui senão você vai desbarrar o carro vai arrumar confusão com os motoqueiros hein olha para você ver ó o trânsito agora agarrou mesmo aqui ó no caso com a descida você pode até pôr um ponto morto aqui ó coloquei ponto morto aqui no carro aqui e estou descendo com o carro de ponto morto usando só o freio só o freio tem que ter muito cuidado para você não esquecer e manter a distância do carro da frente olha para você ver estou de ponto morto nem estou usando nenhuma marcha tem muita gente que não gosta de colocar ponto morto na descida e realmente não é muito bom olha só os motoqueiros no meio do canteiro para você deslocar aqui para a faixa da direita você tem que olhar muito o retrovisor da direita porque os motoqueiros vão passando aqui na lateral olha para você ver se você dá a seta e entra não é dar a seta e entrar tem que esperar a oportunidade aqui já coloquei a segunda marcha está chegando aqui um lugar bem intenso aqui agora um morro muito acentuado agora aqui eu vou pôr primeira antes de chegar no meio do morro eu põe primeiro já pus a primeira soltei a embreagem estou subindo de primeira mantém distância do carro da frente porque se o carro da frente parar dá tempo de você ter uma reação ou sair fora ou fazer um controle está certo? aqui o pessoal a maioria vai virar para a direita aqui agora e nós vamos continuar direto só procurando aqui mais um lugar aqui tem um lugar próximo aqui que tem um engarrafamento acho que vai dar para a gente tirar um proveito dele já estamos chegando pessoal um minutinho aí paciência está chegando lá olha aí estamos chegando aqui no lugar também está um pouquinho agarrado tem gente já está saindo fora tem muita gente que não gosta de pegar o congestionamento e já sai fora olha para você ver aqui apesar que hoje não está muito agarrado aqui não está bem tranquilo esse aqui é na descida está vendo um pedacinho que está agarrando um pouquinho o trânsito mas não está congestionado tanto assim não viu aqui parou com a distância de segurança coloquei a primeira vou puxando o carro devagarinho posso soltar a embreagem que está bem tranquilo achei que ia estar um pouco agarrado aqui mas não está não inclusive nós vamos até contornar essa rotatória vou parar na placa de para aqui vamos lá vamos puxar vou parar na placa de para ali que vou procurar um novo lugar ali puxei aqui tem outra placa de para vou parar de novo observar o transo que as vezes está agarrado e vamos embora contornou aqui a preferência já é nossa só esse negócio você achar o engarrafamento as vezes lugar onde você não espera o engarrafamento está lugar que você acha que está engarrafado as vezes não está engarrafado e as vezes onde você acha que vai estar muito pesado o trânsito as vezes não está tão pesado assim vou virar aqui a direita vou fazer uma parada aqui agora que eu vou dar uma explicação para você da seta e vamos gostar aqui esse é o vídeo de engarrafamento que eu queria deixar para vocês deixe seu like se você gostou do vídeo inscreva no nosso canal você vai estar nos ajudando a te ajudar também o que você tem que tomar muito cuidado nos engarrafamentos gente evitar ficar desenvolvendo um tanto o carro procurar observar mais os retrovisores manter a distância de segmento do carro da frente manter uma distância de segurança manter a distância de segurança se você for deslocar o carro lembrar que nos corredores passa motoqueiro você tem que ficar muito ligado porque os motoqueiros vêm com velocidade alta então você tem que dar seta olhar o retrovisor de dentro da direita e deslocar para a direita se você for deslocar para a faixa da esquerda lembrar de sinalizar olhar o retrovisor da esquerda e deslocar lembra sempre daquele puxa e para puxa e para o que é isso? é o controle de embreagem fez o controle de embreagem solta até o ponto quando você solta a embreagem um pouquinho o carro anda você aperta um pouquinho o carro para você solta a embreagem um pouquinho o carro anda você aperta a embreagem um pouquinho o carro para tá jóia? vou terminar mostrando aqui para você aqui os pedais de novo nós somos a autoescola Ricardo e Companhia que conhece confia é lógico nosso telefone é 3461 9310 estamos em Belo Horizonte do bairro Santinês se você tiver alguma dúvida sobre os nossos vídeos pode nos dar um toque nós vamos estar prontos para esclarecer para você vou mostrar os pedais aqui para você relembrar tá jóia? forte abraço Deus abençoe sua vida tchau tchau voltando aqui no início da aula lembra que você vai pisar no freio embreagem colocar a primeira aí o controle está engarrafado o trânsito o terceiro carro da frente começou a puxar você já solta a embreagem até o ponto soltou no ponto passa para o acelerador faz o controle aqui o carro para andar solta a embreagem um pouquinho diminuiu a velocidade aperta a embreagem um pouquinho então resumindo para o carro andar solta a embreagem um pouquinho para o carro ir parando aperta a embreagem um pouquinho andou solta a embreagem um pouquinho parou aperta a embreagem um pouquinho no final freio embreagem lembra que quando o trânsito está muito engarrafado aí ó solta até o ponto de novo começou a andar passa para o acelerador quando o trânsito está muito engarrafado você tem que é melhor você parar usando o freio aperta a embreagem parou de andar quando solta a embreagem o carro anda um pouquinho mas é coisa milimetricamente muito pequenininha galera vou terminar por aqui vou pisar no freio embreagem é isso aí forte abraço para você que Jesus abençoe sua vida e vamos voltando a dirigir tá joia abração galera desabençoe tchau tchau